Ok, é João Carlos Ferrapa, dúvidas e personalidades com mais uma curiosidade. O vinho da Arábia não tem relação direta à Arábia Saudita, vinho, exatamente pela questão de muçulmanos não beberem álcool, mas há uma questão interessante de que vem do século XIV. A relação que existe com a denominação de vinho da Arábia tem a ver com exatamente que a quando do século XIV havia a questão de ser transportado para a Europa com uma denominação, Kawa. Kawa, traduzindo a letra do árabe, para português, tem a ver com o vinho, mas não tem nada a ver com o vinho, é exatamente o café. O café, tendo a tradução à letra de Kawa, para os árabes, chegou à Europa como a referência de o vinho da Arábia. Tendo essa referência, na parte comercial, foi essa a questão de denominarem o café, inicialmente vindo da Arábia Saudita, como o vinho da Arábia, pela questão de Kawa. Como vêem, denominações que muitas vezes podem criar confusão, mas muitas vezes tem a questão da tradução à letra e a compadecência da tradução com a degustação. Ambos vêm de uma ave frutífera, tanto o vinho como o café, um bago e uma uva, mas tem aquela diferenciação que dá uma forma, vem do Oriente Médio para a Europa e a designação, naturalmente, que não o é. Lá está pela tradução à letra. Kawa, o vinho da Arábia Saudita. Com vê estas e outras histórias no YouTube, inscrevam-se, é grátis, façam a inscrição, cliquem no sininho para mais e outras histórias que eu possa ter e tenham curiosidade. Inscreva-se então em uma próxima história. Tchau, tchau.